Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Senta aqui, Laurinha, tá na hora do papar. Tá, Paloma? Eu sinto e fico confortada. Você senta aqui, Amandinha, também tá na hora do papar. E você também, Melzinha. Vamos papar tudinho, porque está na hora. Um papar gostoso pra você, Melzinha. Outro papar gostoso pra você, Amandinha. E um pra você, minha Laurinha. Agora, meninas, é hora de papar e não pode ficar de brincadeira, hein? Vamos comer todinho. Mas é claro, mamãe, que eu vou comer todinho. Você tem alguma dúvida? É, não tenho dúvida não, Amandinha. Eu vou começar pela Mel. Bom, Melzinha, é hora do papar, hein? Tá bom, mamãe? E sem bagunça, dona Mel. Pode deixar, não faz bagunça, não. E o que é de papadinho, mamãe? Hoje, você vai comer uma sopinha de cenoura com tomate. Hum, eu adoro, mamãe. Toma, Melzinha. Olá, mamãe. Hum, que gostoso, mamãe. Eu amo verduras. É, tá muito gostoso hoje esse papar, né, Melzinha? Mamãe. Oi, Melzinha. Hum, obrigada, mamãe. De nada, minha princesa. Queria um abraço. Agora não é hora de um abraço, é hora de papar. Eu amo. Mais, por favor. Vou te dar, Melzinha. Hum. Hum, que gostoso. Hum, mamãe sabe. Mais um pouquinho. Agora é a vez. Opa! Desculpe. Tá bom. Agora é a vez da Amandinha. Vamos, Amandinha. Sua vez, hein. Pode ser, Amandinha. Eu vou rapar tudo até acabar, até o final do meu papar. Ah, isso eu sei, né, Amandinha. Porque você come bem. Eu como, porque eu não vou desperdiçar a comida, né? Isso, verdade. Não pode desperdiçar a comida, né, mamãe? Não, Amandinha. Isso não pode. Hum. Hum, quando eu come tudo. Hum. Mamãe, de que é esse meu papar? O seu é uma papinha de cereja com morango. Ai, eu adoro, mamãe. Hum. Hum, que delícia como adoro papar, mamãe. Manda mais, mamãe. Manda mais. Calma, Amandinha. Mamãe vai te dar. Abre o bocão. Hum. Hum, como adoro lutar buço. Mais uma, Amandinha. Aviãozinho, aviãozinho. Oba, aviãozinho. Hum. Hum, que gostoso. Agora eu vou dar um pouco pra Laurinha. Vem, Laurinha. Agora é a sua vez do papai, hein? Tá, mamãe? Eu vou papar tudo. Eu sei, Laurinha. Você é uma menina muito comportada e você sempre papa tudo. O seu papazinho hoje é só de moranguinho. Oba, adoro só de moranguinho. Hum, que gostoso, mamãe. Mais um pouquinho. Claro, Laurinha. Mais um pouquinho. Abre o bocão. Hum, que delícia, mamãe. Tá muito refrescante, né? Tá, é porque o moranguinho, ele é super refrescante, né? Hum, é sim, mamãe. Hum, super refrescante. Toma, Laurinha. Hum, que delicioso, mamãe. É, muito delicioso. Abre o bocão de novo que já vai o aviãozinho. Vem, aviãozinho, entra. Hum, é todo o viãozinho entrando. Mais um, hein? Abre o bocão. Hum, que delícia. Minhas três meninas comportadas paparam tudo. A mamãe fica muito feliz. Sempre como as minhas meninas acabam de comer papinha, eu dou algum líquido pra elas, que é pra papinha descer todo no caninho e não ficar entupida. Vem aqui você primeiro, Amandinha. Tomar o chucu pra não ficar tupida, né, mamãe? Isso, Amandinha. Bebe um pouquinho de suco. Ai, eu nem gosto de beber um pouquinho de suco pra não ficar tupida. Hum, como eu fico feliz de beber suco. Hum, suco é muito bom. E a chichuca é de molhango, mamãe? É sim, Amandinha, de morango. Pronto, já tá o suficiente pra você não entupir o seu caninho. Agora a mamãe vai limpar sua boquinha. Tá bom, mamãe. Ai, como é bom, papá. Ai, como eu sou feliz aqui nessa caja. Claro, né, Amandinha? Você papa toda hora. Sim, eu adoro. Agora deixa a Laurinha vir. Tá bom, mamãe. Eu deixo a Laurinha, né? Isso, deixa a Laurinha vir. A Laurinha não tem caninho, porque ela não come de verdade. Mas eu sempre dou pra ela também, pra ela não ficar triste, né, Laurinha? Ixi, Amandinha, não ficar triste. Hum, hum, hum. Hum, que gostoso, mamãe. Ai, eu bebi tudo, mamãe. Pronto, agora vamos limpar a boca da Laurinha. Ixi, mamãe. Pra depois eu poder dar vários beijinhos nas minhas irmãs, né? É, Laurinha, você pode dar vários beijinhos nas suas irmãs. Porque você já tá alimentada, já tá com a boquinha limpa. Agora é a vez da Mel, Laurinha. Senta aqui. Tá bom, mamãe. É a mesma da Melzinha, né? Isso, vem, Melzinha. Vamos tomar o líquido pra descer toda a papinha aqui no seu caninho e você não ficar entupida. Sabia, Mel? Eu sabia, mamãe. Então vamos lá. Hum, 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 que gostoso, mamãe. Hum, adoro beber chuquinho. E é sempre refrescante. Depois do papar, tomar o chuco eu fico muito refrescante, mamãe. Ah, eu sei, Mel. Pronto, já é o suficiente. Já desceu toda a papinha aqui no caninho. Já foi pra onde, Melzinha? Foi pra fralda, que acha? Isso mesmo. Foi lá pra fraldinha da Melzinha. E depois a gente vai trocar a minha fralda, né, mamãe? Depois eu vou. Agora não, porque mamãe acabou de trocar sua fralda e não vai trocar agora. Prontinho. Boca limpinha, Mel. Antes das minhas meninas tirarem a soneca da tarde, que elas costumam tirar todo dia, eu vou ler algum livrinho pra ela dessa coleção aqui, Brincando com Amigos, Moranguinho. Deixa eu ver aqui qual vai ser o livrinho que eu vou ler hoje pra elas. A gente tem vários livrinhos aqui, olha. Tem férias de inverno, competição de dança, amigas conectadas, uma tarde divertida, queridos companheiros e férias de verão. Ah, já sei. Hoje eu vou ler Queridos Companheiros. Vai ficar super legal, porque as meninas aqui em casa são muito companheiras. Eu adoro que a minha mamãe leia, porque ela lê e me dá logo um choninho. É verdade, Melzinha. Eu fico com chono quando a mamãe lê. Eu também, depois que a mamãe lê a gente vai tirar a choneca da tarde. Mas nada de chotapum, hein, Melzinha? As minhas meninas vivem aprontando. Eu vou ler pra elas esse livrinho aqui. Queridos Companheiros. Vamos lá. Em uma linda tarde de primavera, Moranguinho estava empinando sua pipa de flor quando ouviu um barulho. Que barulho será que ela ouviu? Ao olhar para o lado, ela viu Pudim e Rocambole brincando de pega-pega entre as flores. Como adorava essa brincadeira, ela logo uniu-se a eles. Ah, que legal! Depois de brincarem alegremente pelo campo, Moranguinho colheu algumas flores e fez uma linda corrente. Rocambole gostou muito dela. Olha que linda, uma corrente de flores. As meninas iam adorar. Enquanto Moranguinho e Rocambole estavam entretidos com a corrente, Pudim se distraiu com uma linda borboleta. Olha que coisa mais fofa! Por fim, Moranguinho foi descansar tranquilamente no balanço. Muito feliz por ter sempre seus dois queridos companheiros por perto. Enfim, meninas, agora é hora da soneca. Ai, que chono mesmo! Toma, Amandinha, o seu biquinho. Ai, eu vou mimir, mamãe! Vai sim, Amandinha. Vamos lá que a mamãe vai te botar na cama. Ai, que choninho bom que eu vou te lago lá, uma pestana. Você também, Laurinha. Vai dormir. Eu já estou com o choninho mesmo, mamãe. Mas eu posso te dar um beijinho primeiro? Depois, Laurinha. Vai dormir, vai. Vem, Melzinha. Mas peraí, mamãe! O que foi, Mel? Mamãe, eu já posso dormir aqui no tapetinho? Por que, Melzinha? Porque você não dorme na cama com suas irmãs. Mas eu queria hoje dormir no tapetinho que esse tapetinho é tão fofinho. Tá bom, Melzinha. Toma o seu biquinho. Hum! Andola esse biquinho. Mamãe, esse biquinho roja, eu gosto. Tá bom, Melzinha. Deita aí no tapetinho. Agora vê se pode. A Melzinha, depois de ter uma caminha pra dormir, ela quer dormir no tapetinho. Mas não tem problema. Vira assim, Melzinha. Vamos lá. Vamos, amiga. Tá na hora de mimir, Melzinha. Nham, 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 nham. Nham, 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 nham. Nham, 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 nham. As meninas já dormiram, crianças. Mas olha, amiguinhos, não se esqueçam de deixar muito like aqui se você gosta de ver a bagunça dessas meninas todas. Ah, amiguinhos, e também não pode esquecer de compartilhar esse vídeo com todos os seus amiguinhos. Pra todo mundo ver como essas minhas meninas são bagunceiras Tchau, amiguinhos, até o próximo vídeo Música Oh, minhas princesas, vocês já acordaram? Então levanta, levanta, Melzinha Tira esse biquinho Levanta você também, Yumi Você já tá sem biquinho, Yumi? Ô, mamãe, eu nem gosto muito desse biquinho Ah, então tá bom E você, Amandinha? Vamos levantar também Que tá na hora de todo mundo acordar Tira o biquinho Se tá na hora de acordar pra papar Eu topo Ei, você aí no cantinho Você eu não conheço Você já é nossa criança? Só é nossa criança Quem se inscreve aqui no nosso canal Corre aqui então pra se inscrever E já ativa o sininho pra você ver toda a bagunça que a gente faz É isso mesmo que a Amandinha falou E hoje vocês vão ver tudo que a gente faz de manhã É isso mesmo A gente acorda assim, ó Toda descabelada E você aí de casa, Quênia? Você, assim, por acaso Também acorda toda descabelada? Quer ver aqui pra gente saber É isso mesmo, amiguinhos Minhas meninas acordam todas descabeladas Menos a Amandinha Calo, né? Porque meu cabelo é de páscoa Nem dá pra bagunchar É verdade Eu vou começar arrumando o cabelinho da Melzinha Porque tá bem bagunçado Vem cá, Melzinha Deixa eu pentear esse cabelo Tá, mamãe? Você faz um penteado bonito? Faça, Melzinha Olha só como tá o cabelo da Melzinha Todo pra cima Todo bagunçado Qual o penteado que você vai querer, Melzinha? Ah, mamãe Eu posso querer uma linha sequinha? Ah, pode Você vai ficar bonitinha Então eu vou querer este, mamãe Tá bom, Melzinha Deixa eu pentear essa franjinha Deixa eu ver um lacinho pra você, Melzinha Acho que aqui tem um Ah, isso mesmo Eu vou colocar esses dois aqui Pra prender o cabelinho Ah, e esse lacinho rosa aqui Super fofo Vai ficar super legal na Melzinha Deixa eu molhar um pouco o seu cabelinho, Melzinha Pra ficar mais fácil Tá bom, mamãe Mas não molha muito não Que eu sou fofinho Calma, Melzinha Mamãe não molhou muito não Prontinho Agora a mamãe vai dividir seu cabelo Bem aqui no meiozinho Ó, Melzinha Ah, tendo, mãe Vai ficar mais bonito, né? Isso Tem que dividir bem aqui no meio Pro seu cabelo ficar bem mais arrumadinho Assim, Melzinha Agora vai ficar bonito, mamãe Vai ficar assim, Melzinha Vai ficar lindo o seu cabelinho de Maria Chiquinha Ah, eu gosto de usar Maria Chiquinha Porque eu acho que eu fico uma criança muito fofa, né, mamãe? Ah, fica assim, Melzinha Você já é uma criança fofa Mas fica o mais fofa de Maria Chiquinha, né? É, pode ser, Melzinha Tá muito bonitinho Deixa a mamãe abaixar aqui Tá bom, mamãe? Agora vamos prender o outro lado, Melzinha Tá bom, mamãe? E também fica bonito, né? Fica Fica assim, Mel Olha, a mamãe vai amarrar aqui Deixa eu ver se tá certinho Ah, não tá não Aqui em cima tá bagunçadinho Deixa a mamãe pentear Opa Penteia, mãe Penteia pra eu ficar bonita, né? Isso, Mel Pra você ficar linda Deixa a mamãe ver aqui Se tá na altura certinho Vem aí, mamãe Pronto, tá certinho Depois você vai colocar o laxinho, mamãe? Vou, Melzinha Porque aí você fica toda bonitinha, né? Ixi, mamãe Eu gosto de laxinho Olha, Melzinha Que coisa fofa Agora a mamãe vai colocar o laxinho em você Esse laxinho é novo Vocês nunca usaram Tá bom, mamãe? Ai, que fofura, minha Mel No outro lado Pronto, Melzinha Você já está arrumadinha com o cabelo Sua vez, Yumi Vem pentear o cabelinho Tá bom, mamãe? Olha que cabelinho bagunçado também, Yumi É, eu achei É que eu mimi Aí eu rolhei pra lá Eu rolhei pra cá Aí meu cabelo ficou tudo degustado, né? Foi isso sim, Yumi Ficou tudo bagunçado, olha só E a Yumi tem bastante cabelo Olha só O cabelinho dela é pretinho E é muito bonitinho Qual o penteado que você vai querer hoje, Yumi? Mamãe, eu posso querer a malinha chiquinha igual a da Mel? Claro, Yumi Todas as minhas princesas vão ficar de malinha chiquinha Então tá bom Deixa a mamãe dividir o seu cabelinho também Igual fiz com a da Melzinha Tá bom, mamãe Pera aí, deixa eu molhar um pouquinho, Yumi Pra ser mais fácil a mamãe pentear Ai, eu acho que molhar Ai, eu acho que molhei muito Pera aí Deixa eu secar um pouquinho Pronto Agora sim Deixa a mamãe ajeitar aqui Isso, penteei meu cabelo É bem bonito, né? Isso Olha, tem que dividir o cabelinho dela bem aqui, ó Da Yumi já tá mais divididinho Vamos ver um lacinho aqui pra você, Yumi Ah, vou colocar esse elásticozinho aqui Pra segurar o cabelo Ah, eu vou colocar esse lacinho aqui Que é uma fitinha roda Vai ficar fofo Vem, Yumi Deixa a mamãe pentear Tá bom, mamãe E aí eu fico bonita, né? Fica Fica linda Que ancha bonita Que ancha que pentei cabelo, né mamãe? É sim Tem que pentear o cabelo Mas a Lilo nem gosta, né mamãe? É A Lilo não gosta de pentear o cabelo Mas tem que pentear o cabelo todo dia É pra ficar arrumadinha, né mamãe? Isso Não pode ir pra escola com os cabelos tudo baguchados, né mamãe? Não pode não Tem que pentear direitinho Cuidar do cabelo Senão ele vai ficar tão duro depois Que não vai nem conseguir pentear Ah, entendi mamãe Por isso que tem que pentear todo dia também, né? É Por isso e também pra ficar com o cabelo arrumadinho e bonita Ah, então tá bom mamãe Eu deixo você pentear meus cabelinhos todo dia Isso Por isso que o cabelinho tá assim macio Sedoso Não tá cheio de nó Tá certinho agora Vai ficar fofa Ai, eu gosto de ficar fofa, mamãe Mamãe E nós não vamos tomar café da manhã, não? Vamos sim, homem Calma Parece até Amandinha Cara, mamãe A gente tem que comer, né? Vocês vão tomar suquinho gostoso hoje, tá? Porque tá calor, né mamãe? Pra tomar leite quente, né? É, tá um pouquinho calor Vou colocar o lacinho na minha Yumi Super fofa Olha como ficou tão bonitinho a minha Yumi Outro lacinho Prontinho Seu cabelinho tá pronto, Yumi Que foi, Amandinha? Não chora Mas mamãe Eu tenho cabelo de plástico O que que tem, Amandinha? Cabelo de plástico também é bonito Mas como você vai fazer uma linha chiquinha de cabelo de plástico? Calma, Amandinha A mamãe vai dar um jeito Você quer dois lacinhos um do lado do outro? Eu quero Mamãe Não quero Eu 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 quero Calma, Amandinha A mamãe vai dar um jeito pra você Hum, deixa eu ver O que que pode me ajudar nessa missão Deixa eu Ah, já sei Isso aqui vai me ajudar Olha aqui, Amandinha Isso aqui vai me ajudar Mas mamãe Eu já tenho um lacinho Calma Você vai ver o que a mamãe vai fazer Tá, mamãe Eu confio em você Mamãe, eu confio Isso Pode confiar Pode confiar na mamãe Mas mamãe Eu nem tô vendo nenhum lacinho Você botou o lacinho pra estar Mamãe Eu não gosto Calma, Amandinha Fica calma Mamãe vai resolver o seu problema, hein Olha aqui Que que é isso, mamãe? Isso aqui, ó É um cabelinho das princesas Tem aqui Quatro diferentes Ó Azul Rosa Amarelo Lilás Ah, mamãe Ai, eu gostei Deixa a mamãe abrir aqui É bem fofinho Tem uma presilha E é uma extensão de cabelo Mas pra quem não tem cabelo Só tem cabelo de plástico Igual a Amandinha Pode voltar como um cabelinho também Vai ficar super fofinho Olha que fofinho Eu vou colocar na Amandinha O rosa e o amarelo Vem cá, Amanda Olha aqui, Amandinha Ah, mamãe A chinga é rediava meus problemas, né? É, eu acho que resolve Seus problemas, Amandinha Você vai ficar com duas marinhas chiquinhas Olha só Uma rosa Ai, mamãe Eu tô adorando Eu tô achando que eu vou ficar linda E uma amarela Pronto, Amandinha Olha que linda que você ficou Ai, mamãe Eu adorei ter cabelo Mas, mamãe O que foi, Amandinha? Lá vem você com outra marmota, Amandinha Hoje é a sua rotina da manhã, Amandinha Não precisa ter marmota Eu cheio, mãe Mas já tinha Chitendo os cabelinhos Chobando Coloca na minha cabeça Ai, minha Amandinha Tá bom então, né? Então vamos colocar o cabelinho Tá sobrando no cabelo da Amandinha Já que ela quer ficar com muito cabelo Cala, mamãe Pensa no maquiagem Que só tem cabelo de páscoo Ai, Amanda Tudo bem então, Amandinha Vamos lá Colocar aqui o azul da Cinderela E olha como ficou linda Ai, eu adorei também, mamãe Viu só, meninas? Eu também tenho uma linha chiquinha, ó Até balança, meu Até colorido Ai, eu gostei, Amandinha Achei que você ficou linda E você, Yumi Não é pra me gambar Assim, não Mas eu acho que eu fiquei mais linda que você Você tá uma pincheza, Amandinha Eu adorei esses cabelos Mas agora é a hora do mamar, Melzinha Você vai ser a primeira Eu sabia, assim Mamãe não pode puxar meu chaco duas vezes no mesmo vídeo Ai, Amandinha Fica calma Toma, Mel Bebe tudinho Hum Hum Que delícia, mamãe Hum É de que chuchuco O seu Melzinho é de limão Vem, Yumi Hum Hum Que gostei, mamãe Hum O seu suquinho, Yumi É de morango Ai, eu adorei o molanguinho Hum 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 Amanda, calma Que você vai se engasgar Não gago não, mamãe Manda pra cá Hum Ai, que tava gostoso Eu sei, Amandinha Agora vamos trocar de roupa Pra vocês irem brincar com as suas irmãs E esse é o lookinho da Yumi Maria Chiquinha Com lacinho rosa Vestidinho amarelo E um sapatinho super fofinho Já pode brincar, Yumi Tá bom, então olha que eu ganho o concurso de look Ei, irmãs E o lookinho da Mel São lacinhos rosa de Maria Chiquinha Um vestidinho muito fashion com lacinho azul E um sapatinho rosa O meu look é número 2, então olha que eu ganho E o Yumi, espere aí Bem, não é pra me gambar, não Meu look é o número 3, né, mamãe? Isso, Amandinha, número 3 Eu acho que é o mais lindo Mostra aí pra Chiquinha O look da Amandinha Maria Chiquinha Lilás e amarela Rosa e azul Com uma tiarinha super fofa vermelha Uma blusinha rosa E sainha rodada E sapatinhos fofos de bailarina Ai, deixa a mamãe ajeitar essa sainha, Amandinha Agora você já pode Quer ver aí qual é o look mais bonito Chiquinha é o 1 Que é da Yumi Chiquinha é o 2 Que é da Meljinha Ou Chiquinha é o 3 Que é o meu Mas, gente, vou achar aí no cantinho Não vai rapando fora do nosso vídeo Sem dar like, não, hein Tem que dar like aqui E um beijo Ah, eu vou lá chamar as meninas E um beijo E um beijo E um beijo E um beijo